E na minha frente aqui tá o viagem, acho que ele é bom, ops mano, era uma miragem Porque cê tá ligado no rap e eu só comendo, ele é um voz e só que tá perdido no recerto Porque cê sabe, chegando aqui cê tô no coro, porque a minha mente chapa aqui, é um tesouro Aí cê sabe, mano, aqui eu te bato o provador, bate tão forte, porra, até sumir o seu alargador Aí cê sabe, já chegou pra assimilar nessa parada, porra, volta, vem pra dentro e porra, assada Porque o bagulho é foda, eu chego aqui, não vai ceder, só pra mostrar, mano, que eu sou melhor que você E o bagulho é sério, eu chego pra concretizar, se o beat mudar, mano, mesmo assim vou te esbancar Direito de resposta, MRG na voz, DJ, fala Primeiramente, satisfação na moral, Mirage agora foi convocado, primeira vez na central Cê tá ligado, tá de modo, tô convocado na central, sou eu que mudo o jogo Cê presta atenção, punchline na sua cara, agora bate pra sua cabeça já sai rachada Cê fala de Mirage, qual que foi, meu cumpade, infelizmente, mano, cê não representa nessa arte, hip hop, mano É puro debatimento, agora eu te bato, cê cai no esquecimento Cê tá ligado, mano, eu vou dizer, estou com você, seu corpo no chão vai começar a debater Primeiro round pra conta, MRG terminou, MRG começa Violentamente Espanquem-se Vão pra cima, vai Eu te bato no free, cê cai na alienação Eu rompo a sua aura e torço logo uma poção Cê tá ligado, mano, eu abro a sua mente Tem que fazer o freestyle sempre, eu é diferente até porque eu dou um dois Cê tá ligado, mano, que sua rima repropôs Cê tá ligado, mano, que você é na moral Pode ir pra MC, faz o freestyle moda Pra mim, tu é igual a qualquer um que tá ali embaixo Cê tá ligado que no freestyle não tremo no traço Por isso pode ir pra, tu logo vai pro show No tremolo no traço, ficha som com a letra na mão Então pode ir pra, é isso daí, sensação Pode ir pra, vai DJ Demorou, só que cê não conhece a minha história Vou pra debaixo da terra, mesmo assim tenho trajetória Porque o bagulho é foda, então deixa eu te explicar Com meu sapato agora, você vai sapatear Vai debater, vai cair no chão, vai se matar Porque o bagulho é foda, sua cara nasfalto eu vou arrastar Porque o bagulho é assim, mano, eu vou assimilar Cê vai me derrubar, só que eu vou levantar e vou socar Uma punchline na sua cara, uma na orelha E depois ela se destaca, porque cê não é foda Não é foda, mano, então deixa eu te falar, você é moda E aqui eu vou assimilar Eita Assimilaram? Pode ir pá? Pode ir pá? Vocês ouviram? Vamos lá, hein? Barulho para o assimilaram? Barulho para o pode ir pá? Pode ir pá? Pode ir pá? Pode ir pá, nego Vou fazer certo só para não falar com os dois caras Eu vou dar uma zoadinha hoje, porque faz um tempo que eu não zoa, né? Vamos aí Barulho para o Mustache Barulho para o MRG Barulho para o MRG 登am a Sliver Barulho